Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Tem espinhas e acne? Triplique seu sabonete com somente três ingredientes. E hoje, atendendo a pedidos aqui do canal, vamos fazer essa multiplicação com esse sabonete que é ótimo para espinhas e acne. E se você usa esse sabonete e ele está bem carinho, não é verdade? Vamos embora triplicar. Porque com apenas um sabonete, nós vamos fazer três sabonetes. Então vamos ter mais dois, vamos triplicar a quantidade de sabonetes. Uma ótima economia e o sabonete vai ficar super duro e com muita qualidade, ainda vamos potencializá-lo. No final, vamos fazer a prova de espuma desse sabonete. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa receita de hoje, eu quero agradecer de coração a todos que já têm se tornado membro aqui do canal. Para mim, é um prazer imenso, imenso recebê-los na área de membros. E se você ainda não conhece a área de membros, o botão está bem aqui abaixo. É só clicar e conferir os benefícios. Combinado? E agora sim, vamos embora correndo começar essa nossa receita de hoje. E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar aqui de 200 ml de água. Essa água que eu estou usando está em temperatura ambiente. E eu vou juntar aqui um sachê de chá de camomila. E eu já separei o meu sachê, já está aqui e eu vou colocar aqui na água. E utilizar aqui o chá de camomila no nosso sabonete é excelente. Porque a camomila tem efeito calmante, hidrata e ajuda a aliviar aquele vermelhidão da pele, né? Quando tem muitas espinhas, acne, a pele tende a ficar com vermelhidão. Então, o chá de camomila é excelente para acalmar essa vermelhidão da pele. E também diminui a inflamação e o inchaço. Por esse motivo, vamos utilizar aqui no nosso sabonete. E agora eu vou levar ao fogo. Vou aguardar que ferva. Depois que ferver, vou aguardar somente um minutinho. E já volto aqui com vocês. E enquanto o chá está lá no fogo para ferver, vamos preparando aqui o sabonete. Eu vou usar esse, gente, da Assepsia. Ele já é um sabonete apropriado para tratar as espinhas. E como vamos multiplicar, vamos potencializá-lo um pouquinho mais. Mas se você não tiver esse sabonete, pode usar também um glicerinado. Eu vou deixar na descrição direitinho a marca que vocês podem utilizar nessa receita. E agora eu estou aqui com o ralo. E eu vou ralar o sabonete nessa parte mais fininha. Vou ralar todo aqui e já volto com vocês. Prontinho, olha só, gente. Ralei então todo o sabonete no ralo bem fininho. E agora o meu chá já ferveu lá no fogo. E eu já vou pegar para mostrar para vocês. Vou reservar o sabonete aqui do ladinho. E já estou aqui com o chá fervido. Vou retirar então aqui o sachê. E visto que deixamos ferver, né? Eu levei ao fogo, deixei ferver e esperei um minutinho e desliguei. Sempre reduzo um pouquinho. Então eu vou medir para mostrar para vocês o quanto tem agora de líquido. Eu vou colocar aqui no copo medida. E olha só, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas reduzi um pouquinho. Tem aproximadamente aqui 180 ml de chá de camomila. E é essa quantidade mesmo que eu vou usar. 180 ml. Se o de vocês tiver menos, complete até a marca de 180 ml. Já coloquei aqui na panela. E já vou juntar aqui o sabonete ralado. Vou dar aqui uma mexidinha. Somente mesmo para misturar, né? E já vou juntar uma colher de sopa de açúcar. E olha só, gente. Uma colher como essa que eu estou colocando aqui. Vou colocar aqui. E já vou mexer também. O açúcar aqui, gente, forma uma glicerina que ajuda a proteger a pele. Já misturei. E agora, vamos embora levar ao fogo. Já estou aqui no fogão. E aqui eu estou com uma forma no banho-maria. Vou colocar aqui uma colher de sopa de vinagre de álcool. Para que a minha forma não fique preta. O meu fogo aqui está do médio para baixo. E já vou colocar aqui a minha panela. É bem importante, gente, deixar o fogo no médio para baixo. Não deixe muito alto. E eu vou ficar assim, dessa forma, mexendo. Até que todos esses filetinhos de sabonete derreta por completo. Mas, enquanto isso, deixem aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Que eu amo saber. Deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris. Que eu farei com o maior prazer para vocês. Essa mesma é uma sugestão da Juliana. E eu estou atendendo com todo carinho. Viu, Juliana? Essa receita foi você que pediu. É um prazer estar atendendo o seu pedido. Então, eu vou continuar assim, mexendo. Até que dissolva por completo. E já volto mostrando para vocês. Se você gosta de economizar, mas ainda não está inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana aqui no canal. As segundas, as quartas e as sextas feiras. Temos receitas como essa de hoje. Práticas e econômicas. Para você economizar aí no dia a dia. Ou até para faturar aquele dinheiro extra. Tão necessário, não é verdade? E você, ativando o sininho. Vai ser avisado. Poderá vir conferir com a Cris. Todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer imenso recebê-los aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like. Para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas também vão economizar e faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos aqui continuar o nosso sabonete. Fui mexendo aqui o meu sabonete. Até que derreteu por completo. E olha só, gente. A cremosidade que atingiu. Lembrando que eu deixei aqui o meu fogo. Sempre do médio para o baixo. Mais para o baixo do que para o médio. É bem importante deixar o fogo mais para o baixinho. Para que o seu sabonete vá derretendo aos pouquinhos. Então, assim que atingiu esse ponto. Já podemos desligar. E vamos continuar aqui a receita fora do fogão. Prontinho, gente. Já estou aqui na mesa fora do fogão. E é bem importante nesse momento estar fora do fogão. Porque agora vamos juntar aqui ao nosso sabonete. Uma colher de sopa de álcool. Aqui eu estou usando o álcool 70, mas pode ser o 46 também. Vou colocar aqui. E agora eu vou dar aqui uma mexidinha. E é somente essa quantidade, viu gente? De uma colher de sopa. É somente para ajudar a conservar aqui o nosso sabonete. E agora, nesse momento, o meu aqui ainda está um pouco quente. Então, eu vou mexer aqui por alguns minutos para que amorne bem. É bem importante não colocar quente nas forminhas. Senão, vai juntar água e não vai endurecer aqui o nosso sabonete. Vou mexer aqui por alguns minutinhos e já volto com vocês. Olha só, gente. Mexi aqui por uns 5 minutos. E a massa do meu sabonete aqui já está bem morninho. É importante deixar amornar, como eu falei para vocês. O meu já está morno. Já vou passar então para a forminha. E aqui eu vou usar essa forminha de silicone, gente. Que é excelente, né? Facilita bastante na hora de desenformar aqui o nosso sabonete. Inclusive, o link do local onde eu comprei está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, para que vocês possam dar uma olhadinha. Mas, se vocês não tiveram assim uma forminha de silicone, pode usar também potinhos de danone, que dá super certo. E aqui, gente, eu passei para uma jarrinha somente mesmo para facilitar aqui de colocar na forminha. Vou colocar aqui a minha massa. Prontinho. Eu passei aqui toda a massa do sabonete. E me rendeu aqui, gente, 3 sabonetes. Então, aqui triplicamos a quantidade de sabonetes. E eu vou deixar agora por 12 horas para firmar. E volto com vocês, porque vamos pesar também. Vamos ver aqui o rendimento em peso. Então, até mais! E aqui se passaram 12 horas. E os meus sabonetes aqui, gente, já estão super firmes. Antes mesmo desse tempo, já estavam firmes. Eu que vim gravar agora para vocês. Então, eu já vou tirar aqui. E olha só, gente, como facilita essa forminha. Tá vendo? Tira super facinho. Olha só que maravilha. E que sabonetes lindos que ficaram aqui, né, gente? Olha só, gente, como ficaram lindos esses sabonetes. E super, super firmes. Então, aqui, gente, olha só. Com apenas um, fizemos três. E agora, vamos ver o rendimento em peso? Vou afastar aqui. Então, já estou aqui com a balança. Vou zerar. Já vou colocar aqui os meus sabonetes. E aqui, o rendimento em peso, gente, foi de 240 gramas. Lembrando que usamos um sabonete de 80 gramas. Então, aqui, em peso, também triplicamos a quantidade do nosso sabonete. O rendimento de 240 gramas é o triplo da quantidade do sabonete que colocamos aqui. E aqui, gente, temos um sabonete super firme, eficiente, porque aqui potencializamos com o chá de camomila, que é ótimo para acalmar a pele e tirar o vermelhidão. E um sabonete super, super perfumado e com todas as propriedades do sabonete original. E agora, vamos ver a espuma que esse sabonete faz? Vamos ao teste de espuma? E agora, que já vimos aqui o rendimento, vambora conferir a espuma desse sabonete. E olha só, gente, mais uma vez, bem de pertinho. Fica super firme. E depois de um a dois dias, você pode embalar em filme plástico. E embalado tem uma validade de seis meses, viu, gente? E você pode usar esse sabonete como costuma usar o original. Ele vai melhorar as acnes e espinhas e acalmar a pele inflamada. Então, vambora aqui conferir a espuma. E olha só, gente, a espuma desse sabonete. Fica idêntico ao original, viu, gente? Super espumante, o mesmo perfume e a mesma eficiência. Ainda potencializamos aqui com o chá de camomila. Vale super a pena essa receita. Muita economia, com muita qualidade. E não deixem de conferir também receitas de sabonete em líquido que temos aqui no canal. Este aqui mesmo é do sabonete Febo. E como vocês podem ver, não separa, não fica talhado. Fica como quando fizemos. E olha só que consistência maravilhosa, gente. Super, super consistente, tá vendo? E eu vou deixar o link para essa receita bem aqui acima nos cards e abaixo na descrição, se vocês quiserem conferir. É ótima economia e vale super a pena. Meus ossinhos, vocês viram aí a quantidade de espuma? E ele permanece super potente. Ainda potencializamos mais usando o chá de camomila, que é ótimo para acalmar a pele inflamada. Se gostaram, compartilhem com os amigos, no grupo da família, que todos vão amar essa receita. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora eu vou ficando por aqui, mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um e fiquem com Deus. Tchau!